Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Braga aqui do canal Marcelo Braga Oficial do Marcelo Braga Online e hoje eu vou mostrar para vocês olha aí como que tá os marimbondos que estão aqui na minha sacada que é a minha minha sacada da minha casa aqui onde fica todo mundo só que ultimamente a porta tá ficando assim ó fechada e com a cortina passada porque os marimbondos eles eles atacam eles entram cá para dentro de casa e quem fica aqui na sacada eles também atacam já picou até a boca da minha filha outro dia então não arrisque ficar próximo deles porque eles atacam então eu arrumei um método de acabar com eles mistura o detergente e o creme dental e bate no litificador como vocês estão vendo aqui no vídeo rapidão eu vou jogar ali com toda a força gente tá caindo muito marimbonda aqui olha isso a casa de uma chocada toda a casa inteira morreu ali no chão mas aí o que que aconteceu matam todos não fica um para contar a história e aí os defensores dos animais estão achando muito ruim essa dica que eu estou fazendo todo mundo tá gostando e eu acredito que tá morrendo aí muito marimbondo por aí então resolvi fazer um método em que eu vou capturar esses eles marimbondos e vou soltar em outro local ou seja numa mata um local bem distante daqui então acredito que eles não devam voltar na verdade eu vou capturar e vou transportar eles para outro lugar então eu vou tentar fazer não sei se vai dar certo se der certo a gente vai descobrir juntos né então eu pensei num cano como pode ser um cabo de vassoura também então eu peguei a fita adesiva o famoso durex você vai precisar de um fio flexível barbante argolinha de arame aí eu resolvi fazer de diário então a gente gente eu vou pegar o fio para o fio o fio você pega aí se o fio tiver meio enrolado você pega ele faz isso aqui ó ó vai esticando ou põe ele na superfície lá e vai e vai passando fazendo assim alguma coisa assim para ele ficar esticadinho tá vendo nos dois centímetros do final da sacola vai furando a sacola é uma tecnologia avançada acho que a nossa é a canada vai querer me contratar depois tô achando olha gente nós vamos por esquentar o arame vou furar aqui ó ó tá vendo você vai amar amarrar esse arame também o arame vai ajudar aprender o afiação bom então agora eu vou pegar o barbante passar ao redor da sacola olha como que ficou ficou desse jeito saco então é o fio flexível que era o amarelo que eu tinha posto não deu certo porque ele não fica em pé ele caía para baixo assim quando eu encostar lá para pegar o marimbondo o que que ia acontecer eu não ia conseguir fixar isso aqui lá e com o filho de telefone assim que eu encostar essa boca aqui lá no marimbondo na caixa de marimbondo eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui ó eu vou puxar isso aqui ó aí que que vai acontecer quando eu puxar isso aqui cá embaixo eu vou tacar na no cano eu vou conseguir vou amarrar a boca do da sacola puxando essa esse barbante que vai tá lá no pé do cano pvc entendeu E aí vai ficar presa aí eu vou chegar vou abaixar o cano vou prender aqui e vou soltar a caixa de marimbondo lá na mata entenderam então bora lá vamos ver se vai dar certo vamos ver se vai dar certo se der certo a gente vai saber se não der certo a gente vai saber também quantidade de marimbondo eu vou tentar revestir aquela caixa de marimbondo com essa sacola eu poderei levar um monte de picada de marimbondo mas eu vou tentar porque o primeiro vídeo que eu fiz que eu fiz eu jogo uma espuma de detergente com creme dental então mata tudo não fica um então os defensores do ano dos animais ficam chateados comigo então resolvi fazer esse método vamos ver se vai pegar um pedacinho então tá lá a caixa de marimbondo e a gente foi prometido olha aí a bola de marimbondo todinha a casa todinha dentro da sacola tá vendo agora que que eu vou fazer eu vou levar na mata e vou soltar essa bola mas eu vou te falar uma coisa gente quando você for fazer tente aprimorar o máximo que eu fiz tente fazer o melhor do que eu fiz pode ser arriscado tá pode ser perigoso mas que deu certo deu tá vendo aqui está a caixa de marimbondos como vocês disseram né gente não vi no outro vídeo anterior que eu matava os marimbondos aqui você vai ver que eu não mato os marimbondos eu consegui pegar todos os marimbondos junto com a caixa sem matar sequer um marimbondo só não pode bater porque se não mata eles né e essa não é a nossa intenção matar os marimbondos então vocês viram como que eu fiz deu certinho e aí tá a prova agora vou soltar eles no mato e vocês vão me acompanhar pois bem nós chegamos aqui no mato estamos a mais ou menos dois quilômetros da minha casa e aqui tá a caixa de marimbondo pronta para ser solta e aí como que eu vou fazer para soltar sem levar uma picada em eis a questão é tudo ou nada é agora é agora gente agora vamos filmar lá para ver como que ficou vamos filmar lá na sacola ver se ficou algum olha aí olha aí ó tudo ali rodeando a sacola a caixa caiu no chão e agora a sacola tá aberta e agora eles vão ter que sair ó vou rasgar a sacola corre rasguei a sacola nenhum na sacola então terminamos aqui o nosso vídeo a gente capturou os os marimbondos lá em casa da forma que eu mostrei marramos a sacola e trouxemos aqui na sacola e trouxemos aqui na mata então soltamos ele aqui e não morreu sequer um marimbondo deve ter ficado algum lá que não tava lá na hora que eu peguei eles né mas isso aí não importa o importante que o trabalho foi feito os marimbondos marimbondos não foram mortos foram capturados e soltos na mata que aqui é o local deles porque em casa não é lugar de marimbondos né os marimbondos lá eles atacam os familiares os parentes os amigos que chegam lá então tchau gente fiquem com deus um grande abraço seu amigo marcelo brago oficial e a você que eu não desejei um feliz 2020 um feliz 2020 para todos vocês e para todos os youtube a todos os meus seguidores um grande abraço e sucesso para todo mundo tchau fiquem com deus e até o nosso próximo vídeo fui então tá aí se você gostou do nosso vídeo deixe seu like se você não é inscrito se inscreva e ative o sininho tá gente esse negócio de só se inscrever e não ativar o sininho então você não recebe as notificações do canal mostrando mais uma vez tá aí conforme prometido a caixa de marimbondo todinha com todos os seus descendentes com os os como se diz né aqui tem o comandante e tem os funcionários né os soldados estão em todos aí então vou mostrar para vocês você vai precisar de um liquidificador vai o liquidificador não precisa ser novo pode ser velho igual a esse mesmo não tem problema você vai colocar aqui meio litro de água é o suficiente vai pegar detergente pode ser de qualquer pode ser de qualquer marca qualquer marca 7 não precisa jogar muito vem com creme dental a marca não importa eu vou usar o sensitivo vou usar esse creme dental aqui porque eu comprei não gostei achei o gosto dele horrível vou usar ele aqui é o detergente de lavar vasilha lavar louças creme dental e água vem no liquidificador então essa é é é é é é é Pronto gente, tá pronto Olha pra vocês verem A quantidade de espuma Eu coloquei Menos de meio litro de água E olha aqui Foi até em cima, esse copo aqui tem Dois litros Tá quebrado esse copo De tanto bater gelo, ele quebrou aqui embaixo Mas eu já comprei outro novo Mas estou usando esse velho aqui Então tá bom, me acompanhem Que eu vou levar pra vocês Onde estão os marimbons Me acompanhem Tem que ser rápido Não pode demorar muito Porque senão a espuma vai acabando Olha ali os marimbons Olha a quantidade que tem Chegaram ali hoje Chegou ali hoje Aquela que tá ali É de semana passada Eu joguei a água com espuma E o creme dental Acabou lá, não tem um Olha lá, ficou só a casa E olha hoje Como que tá hoje Tá vendo Então eu vou jogar ali com toda a força Fica me acompanhando aí Gente, tá caindo muito Marimbonda aqui Olha isso A casa desmanchou quase toda Agora a gente vai jogar mais água Pra ver o resto da espuma que tem Jogar mais água Pra acabar com a casa toda Mas a todos eles Porque essa receitinha É dos dedos Ela mata todos os marimbons Aí você coloca mais água E joga de novo E joga de novo Porque ainda tem espuma E ainda tem marimbondo caindo Olha aí A casa inteira morreu ali no chão Tá vendo? Não sobrou Viu como é eficaz? Se juntarem de novo É só fazer mais um pouquinho E jogar ali No que sobrou Mas os que sobraram ali Eu tenho certeza Que também vão embora Porque aqueles ali foram Tá vendo? E é isso aí Essa é a nossa dica Pra você acabar com os marimbondos Aí na sua casa Tchau gente Grande abraço E até a nossa próxima dica Se você gostou aí Dessa dica Se inscreva No canal Marcelo Braga Oficial No Youtube Com apoio aí Da Andy Braga Oficial